Há quem diga que a tradição de comer peixe no período da quaresma não é mais como antigamente. Mas na Semana Santa, o hábito ainda faz parte da rotina da maioria das famílias mato-grossenses. Não é mais que nenhuma vez, não. Antigamente era diferente. Toda sexta-feira era silêncio de carne, a gente não comia carne. E na mesa da senhora? A senhora já está preparada para a quaresma? Eu só como padre mandar. Eu faço sempre assim. Tudo certinho? Tudo certinho. Em Sorriso, neste período, a comercialização de pescado tem um aumento de no mínimo 30% ao mês, referente ao decorrer de todos os meses do ano. Para a maioria dos fiéis, comer peixe na quaresma é uma tradição que deve ser mantida. No período de 40 dias, a Igreja Católica orienta os fiéis a não consumir carne vermelha às quartas e sextas-feiras. Quem comemora são os vendedores de pescado, que vêem na chegada da tradição uma oportunidade de fazer boas vendas e incrementar os lucros. Esse período do ano aumenta o consumo do peixe, inclusive até as pessoas que não têm hábito de comer peixe, na quaresma acaba consumindo um pouco mais de peixe. Para os que só ouviram falar ou encontraram no mercado pronto para o consumo, este é o salmão, campeão de vendas em qualquer época do ano em Sorriso. A procura pelo peixe tambaqui também aumentou. O peixe de tanque, o tambaqui, é o que mais vende. E pela dificuldade que tem de a gente conseguir outras espécies, por exemplo, o pintado da Amazônia, que praticamente foi extinto do mercado, a própria matrinchã regional nossa aqui, mas também não existe hoje dentro do supermercado, muito difícil você conseguir comprar uma matrinchã, acabou ficando o tambaqui, por ser uma produção em grande escala, inclusive o Mato Grosso é tido como o maior produtor de peixe de tanque do país, a gente tem mais facilidade de compra e fornecimento desses tipos de peixe, consequentemente ele é o que mais vende, até por causa de preço também. O comércio de Sorriso está abastecido com uma grande variedade de pescado para atender toda a demanda de consumidores. A gente tem uma grande variedade de peixes de água doce, a gente trabalha com amatrinchã, pintado, tambaqui, pacu, vários tipos, tem uma quantia considerável de pescado de água doce. A gente sempre se prepara nessa época, e tem que aproveitar a época melhor de venda de peixe para a gente ter bastante variedade.